Pelo Dia Mundial, em memória às vítimas de acidentes e doenças no trabalho, gestores municipais e técnicos da área da saúde, INSS, Siretran, instituições, sindicatos e associações participaram da reunião técnica intermunicipal promovida pelo SERESTE, Centro Especializado em Saúde do Trabalhador de Caxias. Além da sensibilização do gestor, a capacitação dos técnicos de saúde que estão envolvidos diretamente com o atendimento e a notificação ao acidente de trabalho, nós teremos indicadores mais próximos da realidade nossa em relação a essa temática dentro da nossa regional. As palestras abordaram riscos biológicos, reabilitação, acidentes relacionados ao trânsito e ao trabalho. E a importância da emissão da CATE para que a gente tenha dados estatísticos para que nós possamos fazer a prevenção, minimizar os acidentes de trabalho e também para que a gente dê suporte, que a gente possa ter informações para dar suporte em relação ao tratamento e a reabilitação desses funcionários que sofreram acidente de trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 270 milhões de trabalhadores são vítimas deste tipo de acidente. No Brasil, só no ano de 2007, foram quase 700 mil. O INSS é o instituto que atende a muitas destas demandas. Nossa maior demanda de atendimento do INSS aqui em Caxias é de segurado especial, segurado daqueles que não contribuem, como contribuinte normalmente todos os meses, mas que tem direito aos benefícios, inclusive ao auxílio-acidente. O CISTE é a comissão intersetorial que cuida da saúde do trabalhador e foi representada na reunião. Hoje a gente está enfocando no acidente, no adoecido no trabalho. Por quê? Porque a gente entende que se não tiver aquele chamamento, não tiver um movimento para focar a saúde do trabalhador, a gente vai continuar tendo o trabalhador adoecendo, não sendo notificado, não tendo as suas devidas notificações e sendo tratado como qualquer tipo de acidente ou adoecimento e se não do trabalho. O evento foi realizado no auditório do Conselho Regional de Medicina e se estendeu durante todo o período da manhã e tarde. Esse momento é importante para toda a comunidade de Caxias, para se prevenir, porque os acidentes vêm acontecendo a cada dia. E o que é que realmente o município vai estar apoiando e contribuindo para que venham a ser atendidos. E esses acidentes também não venham a acontecer tantos.